Primeiramente, é importante fazer um preângulo aqui para vocês, que é uma grande dificuldade do futebol brasileiro, e acredito que ela dentro em breve possa ser sanada, porque há possibilidade, num futuro próximo, de que a gente tenha um campeonato de aspirantes. A grande dificuldade do futebol brasileiro é justamente o fato de que você tem uma quantidade enorme de jogadores que você acaba fabricando nas suas divisões de base, e nem todos os jogadores são aproveitados no profissional, não só por questões técnicas, como também por questões de quantidade de elenco. Para dizer mais ou menos a vocês, hoje nós temos 28 jogadores no elenco aqui no CT, no de quase 16 são de Xerém. Então, vejam vocês que o Fluminense tem hoje mais de 50% do seu elenco formado por jogadores feitos na casa. O caso desse atleta especificamente, ele é um atleta que, muito antes da minha chegada aqui, já havia subido para o profissional duas vezes, já tinha treinado na época com o Abel, depois com o Marcelo Oliveira. É um atleta de qualidade sim, mas nas duas vezes em que esteve aqui não performou no profissional, não significa que não possa performar no futuro, em outro lugar, mas aqui não performou no profissional e desceu. ainda agora teve novamente com o Fernando aqui, atuando, e também acabou voltando para o sub-20. E foi, na verdade, neste momento, superado por outros atletas até mais jovens. Nós temos atletas aqui incorporados ao elenco profissional de 16 anos de idade, 17, 18, e ele estava próximo a fazer 20 anos. E isso faz com que o clube chegue num momento em que, não só o clube, mas também o atleta, o atleta já é um atleta com idade para profissional, e também tem o desejo de fazer com que a sua carreira deslanche. E alguns clubes no Brasil, não vou citar nomes, tem um projeto, e esse é um dos projetos que a gente vem implementando aqui, de tentar, nos jogadores que não performam aqui, a gente vai, fazendo vendas intermediárias, que a gente possa fazer justamente para que a gente possa depois segurar mais os nossos jogadores que estão performando aqui, sejam mais bem vendidos, os que já integram o elenco profissional. Em alguns clubes, esses critérios, inclusive, são jogadores de critério A, B, C, D e E, quer dizer, eu nem qualifico dessa forma, porque cada ser humano, ainda não estamos falando nem de jogador, cada ser humano tem o seu tempo de maturidade e de maturação. Eu fui vice-presidente aqui em 2015, e alguns jogadores subiram comigo, depois foram emprestados para vários clubes, depois retornaram ao Fluminense, já mais maduros. Nesse caso específico, como eu falei, o atleta também já, depois de ter vindo três vezes ao profissional e não ter ficado, o atleta também já tinha um desestímulo natural. E aí chegou uma proposta do mundo árabe, e vocês podem perceber que não é um mercado que costuma adquirir jogadores nessa idade, especificamente, mas vejam que não houve nenhuma proposta da Europa, justamente porque o atleta não performou no profissional. E chegou uma proposta, porque foi criada uma nova regra lá no campeonato local, de que atletas nascidos no ano 2000 poderiam ser contratados acima da cota de estrangeiros. Chegou uma proposta para que o clube de lá adquirisse 70% e a gente permanecesse com 30%. Então, na verdade, o atleta foi vendido, 70% do atleta, e o Fluminense segue com 30% dos direitos econômicos dele, enquanto perdurar o contrato, mesmo lá que seja renovado, enfim, justamente por essa questão da maturidade. Se ele maturar lá na frente e houver uma operação no futuro, o Fluminense ainda tem 30% dos direitos. Sobre valores, a gente tem as publicações do nosso balanço, elas são públicas, são publicadas no Jornal de Grande Circulação, e como o Fluminense faz essa publicação de valores, dentro em breve a gente vai publicar oficialmente os valores da venda, como a gente faz de todos, especificamente falar unitariamente sobre valores. A gente vai implementar, acho que em setembro ou outubro, algo que já existe em outros clubes também, que é o Portal da Transparência, nós vamos fazer no Fluminense isso. A gente vai fazer isso mais atualizado, ou seja, não vai ser só na publicação do balanço. Assim que a gente implementar o portal e assim que for publicado o nosso balanço, vocês vão ter ciência dos valores da operação, que dentro de toda essa explicação que eu dei para vocês, foi um valor bastante interessante para o Fluminense, até porque a gente manteve 30% dos direitos dos jogadores ao futuro. Com relação ao CBF, eu estive lá sim, levei um ofício me manifestando especificamente com relação a duas atuações de arbitragem no jogo do Vasco e no jogo do São Paulo. Fui muito bem recebido pelo Gaciba, não tinha estado com ele ainda, não o conhecia pessoalmente. Ele entendeu as nossas ponderações, assim, mais do que protocolar um ofício, a gente fez uma reunião longa, ele me perguntou quais eram os nossos pleitos, quais eram as nossas reclamações, eu expliquei para ele com relação aos dois jogos, dizendo de maneira clara que eu achava que nós havíamos sido prejudicados nesses dois jogos. Não só ele me recebeu, como também o presidente da CBF fez questões de me receber, o Walter Feldman também me recebeu, e a conversa foi muito boa, muito boa no sentido de eles terem deixado as portas abertas para que a gente possa seguir se manifestando, caso a gente continue insatisfeito com o trabalho. Eu também pedi a eles que me informassem sobre os critérios, com relação ao jogo do São Paulo, especificamente, eu queria entender alguns critérios, inclusive sobre o VAR, e me foi explicado pelo Gaciba quais são os critérios que são utilizados no campeonato. Curiosamente, até alguns critérios diferentes usados nas competições sul-americanas, e aí, na verdade, é algo que eu não consigo entender no futebol. O VAR é instituído pela entidade maior, e os critérios são usados de maneira diferente dependendo da competição, o que, na minha modesta opinião, é um absurdo. Mas eu quero entender os critérios até para que eu possa reclamar com fundamentação. Com relação ao jogo do São Paulo, eu perguntei para ele por que houve um critério de utilização do VAR do nosso jogo e não houve em outros jogos de adversários nossos. É isso que eu queria entender. E no jogo do Vasco eu contestei as expulsões, que eu acho que foram extremamente exageradas e desnecessárias, até pelo scout do jogo. O Fluminense fez menos faltas que o Vasco, teve mais posse de bola que o Vasco, e teve o jogador expulso quando vencia o jogo por 1x0 e tinha o controle da partida. Então, não há muita lógica nessa expulsão. E na segunda, muito menos, porque o jogador tinha acabado de entrar e não era, na minha opinião, um lance claro de oportunidade de gol. Foi isso. E também a minha ponderação com relação ao árbitro acabar o jogo. Não escantei o favorável ao Fluminense não ter deixado a gente bater, o escanteio, o que eu também achei um absurdo. Então, isso tudo faz parte do ofício. Isso foi entregar em um vídeo, ele me prometeu, além de ter ouvido verbalmente, me respondeu o ofício oficialmente. E assim que houver a resposta, a gente vai poder se manifestar novamente. Sobre o patrocinador máster, é muito importante as pessoas entenderem que o uniforme de um clube de futebol hoje, ele não é só o patrocínio máster, o uniforme tem várias propriedades. Nós, dia 11 agora, vai fazer dois meses que nós estamos aí e já tivemos, teve um patrocínio que nós herdamos, que foi o das costas, da Forte Verão. Obtivemos um outro no Omoplata, que é a Cashbet. Estamos praticamente fechados com o patrocínio até o final de 2020 para Barra Costas e seguimos em negociação com duas empresas para o patrocínio máster. Por que seguimos em negociação? Porque é um mercado extremamente fechado no momento, com dificuldades financeiras, inclusive. Os valores não são os valores, no momento que a gente acha que são condizentes com a camisa do Fluminense. Estamos em negociação também com outras duas empresas para a manga. Todas elas, eu obviamente não vou citar o nome, porque a cláusula de sigilo nessas negociações antes de fechar. Mas nós podemos aí dentro, em breve, apresentar, pelo menos nos próximos dias, a Barra Costas e a manga da camisa. E vamos seguir batalhando pelo patrocínio máster.